No episódio de hoje, nosso colunista Tiago Nunes, do canal Diversão e Arte, traz um papo super especial com a atriz Mariana Ximenez, que vem falar pra gente sobre o espetáculo digital Cara Palavra, em cartaz no Teatro Porto Seguro, junto com as atrezes Débora Falabella, Bianca Comparato e Andréia Horta. Tá imperdível esse papo, hein? Tem também ainda o nosso Momento Dicas Culturais, com Tom Miranda, Dinho Santos e Bia Ramstaller. Não vai perder, né? Então, Fred, roda a vinheta! Rabisco! 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 Podcast! Uma produção, canal Diversão e Arte. Oi, pessoal, tudo bom? Tô aqui com a Mariana Ximenez, que vai contar um pouco pra gente sobre o espetáculo Cara Palavra, que está sendo online na plataforma do Teatro Porto Seguro. É um projeto com ela, Andréia Horta, Débora Falabella e Bianca Comparato. Oi, Mari, tudo bem? Durante o espetáculo, vocês recitam diversos poemas escritos por autoras brasileiras, né, contemporâneas, e as recebem pra um bate-papo ao final da apresentação, né? Eu queria entender qual motivo vocês escolheram a poesia como o gênero textual que se destaca na construção do espetáculo. Conta um pouco pra gente. Olá! Tudo bem? Que prazer estar aqui. Bom, nosso espetáculo Cara Palavra, ele tem várias composições, a gente brinca que é um espetáculo digital, mas ao vivo, e que mistura poesia, dramaturgia, música, são vários gêneros. E a gente escolheu a poesia porque tem muitas poetas brasileiras maravilhosas, e a poesia, ela tem um dom de tirar as palavras do estado de dicionário, e nos trazer um sentido mais lúgico, profundo, e nesses tempos de pandemia, faz bem. É como uma cura. Então, a gente tem a participação no espetáculo de cada dia diferente, tem uma poeta diferente convidada. Sábado agora, Luna Vitrolira. No domingo, Bruna Mitrano. No sábado que vem, 14 de novembro, será Viviane Mosé. E no domingo, dia 15 de novembro, pra encerrar a nossa temporada, a grande Conceição Evaristo. E foram dias maravilhosos até aqui, com diálogos incríveis. Cada poeta traz a sua marca, a sua história, e é lindo de ver a diversidade de pensamento do Brasil. Que delícia poder ter acesso a essas mulheres maravilhosas, e a gente poder estar no teatro, de alguma maneira, com uma nova forma de fazer, com uma plateia virtual que também pode participar com a gente. Tem um chat que a gente fica falando com o público. E é claro que a gente tem vontade de levar isso pro teatro físico, quando essa pandemia passar, pra gente receber o carinho do público, e poder se abraçar também nos bastidores, porque eu sinto falta de contracenar olho no olho, de estar com as minhas amigas. Mas, de qualquer maneira, essa forma de realizar é um momento também, uma oportunidade, de estarmos unidas, conectadas, e também de todas as pessoas, de todos os lugares do Brasil e do mundo, poderem acessar o nosso espetáculo. Então, assim, quem puder, entra no site www.teatroportoseguro.com, e a gente vai estar lá, ao vivo, esperando vocês. É como um abraço das palavras, né? Queria entender com você também sobre a criação do projeto, né? O Carapalavra surgiu no Instagram, e foi além, né? Chegou ao teatro, mesmo que de forma remota, ao menos por enquanto, né? Neste início. E na criação, na fase de ideias, qual foi a principal fonte de inspiração que vocês usaram pra botar o projeto em prática? O Carapalavra surgiu com uma primeira ideia, trazida pelo Chuck Hipólito, que é um músico, que, inclusive, é um dos músicos do espetáculo, junto com o Thiago Guerra. E ele nos propôs fazer um espetáculo teatral no estilo spoken word, com banda, no palco, uma coisa um pouquinho mais underground. E aí, veio a pandemia, e a gente começou esse contato muito grande. Eu, Débora Falabella, Andréia Horta e Bianca Comparato. E nós decidimos que a gente ia colocar em prática as nossas conversas criativas. E tudo que a gente estava lendo, que a gente estava escutando, todos os acontecimentos que nos atravessavam. Então, a gente criou o Instagram Carapalavra. Porque a gente pegava temas que nos atravessavam e traduzíamos isso artisticamente. Então, foi uma forma da gente se reinventar, da gente também poder realizar algum projeto, pílulas, assim. E era uma produção super artesanal de casa mesmo. A gente se filmava, aí a gente chamou dois amigos para editar e os outros dois amigos para fazer uma trilha. E foi assim, uma criação coletiva entre amigos. E nós tivemos o convite do Teatro Porto Seguro. E estamos tendo essa oportunidade de fazer esse espetáculo, cada uma num lugar. Então, a gente está lidando com um frisson do ao vivo, essa adrenalina. Mas também da gente estar sendo contra a regra, operadora de câmera, de microfone, de tudo. A gente faz toda a produção. Quando antigamente tinham vários profissionais que nos auxiliavam, agora somos só nós. E isso também é uma grande aventura. A arte tem esse papel, né, Mari? De nos provocar, instigar, refletir, transformar, colher, como você mesma disse. É qual ou quais temas que você acha que tem mais urgência da gente debater nesse momento, né? Enquanto sociedade mesmo, enquanto pessoas. Que precisa, assim, de uma urgência de mudança mesmo. Eu penso que música, teatro, série, filme, livros. Cada coisa, assim, tem uma vantagem de nutrir nossa alma, de nos fazer viajar por vários lugares, vários universos diferentes. E isso nos ajuda a encarar a realidade de uma forma mais inteira e mais poética. Então, eu penso que a arte, ela tem esse papel de provocar, de instigar, de refletir, de entreter, de fazer relaxar e, sobretudo, de transformar. Como dizem, a arte salva. E os temas que precisam ser debatidos na sociedade tem tantos, mas a gente precisa falar muito sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre a consciência da nossa fauna, da nossa flora, do meio ambiente, da necessidade da gente cuidar da natureza, do mundo. E também da gente ter uma consciência que a gente vive numa sociedade em rede, é coletivo. Nós precisamos cuidar da gente individualmente, mas também sempre pensar e respeitar o outro. Pensar num mundo com mais diversidade, mais solidariedade, mais respeito, mais justiça. Que a gente não tenha mais violência contra a mulher, contra violência de gênero, racismo. A gente precisa falar de muitas lutas e se unir pra isso. Pra gente também, na nossa atitude diária, poder projetar o mundo que a gente quer viver no futuro. Mas aí é ter ações cotidianas de mudança. Ah, isso é verdade. A mudança começa nas nossas pequenas atitudes no dia a dia mesmo, com quem tá próximo de nós. Falou tudo. Agora, surgiu uma curiosidade que eu queria que você contasse um pouco pra gente. Qual foi o principal desafio na montagem do espetáculo, preparando tudo assim? A distância, estando em diferentes cidades, estados e até mesmo países. Conta um pouco pra gente. Olha, a gente tem que lidar com o santo do Wi-Fi, né? A gente tem que dar uma rezada, né? Pra gente, pra tudo dar certo, pras conexões estarem boas. Mas também é uma nova forma de realizar, de fazer, de estar no espetáculo. E os problemas também que a gente enfrenta, faz parte. As adversidades, a gente absorve de forma criativa. E assim, por exemplo, um dia faltou luz no ensaio. Eu fiz a peça toda à luz de velas. Então, falei, se um dia isso acontecer, eu posso experimentar esse tipo de coisa. Então, a gente tá... É uma forma também da Bianca poder participar, estando nos Estados Unidos. Da Andréia Horta, que tá no Rio, também tá junto. E do público de todo o Brasil, de todo mundo, quem quiser entrar, pode estar conectado naquele momento com a gente. Então, é uma experiência nova, diferente, que tá me dando um imenso prazer. E a gente quer que o público apareça. Então, olha só. O espetáculo do Cara Palavra, todo sábado e domingo, às 8 horas da noite, ao vivo. Só pode assistir às 8 da noite. Na plataforma do Teatro Porto Seguro, www.teatroportoseguro.com.br Entra lá, compre o nosso ingresso. O preço é colaborativo, vai de R$ 20 a R$ 100. Você pode dar o valor que você puder. Parte dessa renda vai pra um fundo que ajuda os profissionais do teatro que ficaram em situação de vulnerabilidade nessa pandemia. Então, se você estiver tranquilo aí no seu sofá, entra lá, faz, entra no link e assista esse espetáculo. Que a gente vai receber vocês com o maior prazer. E todo dia tem uma poeta diferente, então o bate-papo é diferente. Um beijo a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade. E até o Cara Palavra. Tiago, que delícia de papo com a Mariana Chimenez. Aliás, muito obrigado. E com certeza não vamos perder esse sarau poético do Cara Palavra. Que está em cartaz digitalmente no Teatro Porto Seguro, né? Só até esse final de semana, hein? Ou seja, até dia 15 de novembro, sábados e domingos, às 20 horas. Ingressos a partir de 20 reais e que você encontra no site da tudos.com.br. Então não perca. Cara Palavra com texto e direção do Pedro Brício, com as atrizes Mariana Chimenez, Andréia Horta, Débora Falabella e Bianca Comparato. Só até esse final de semana, hein, galera? E já que estamos falando de dicas culturais, vamos chamar a nossa vinheta? Fred, pode rodar! Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Suas dicas culturais no Rabisco Podcast Um oferecimento canal de versão em arte A sua identidade digital brasileira Fala, ouvintes do Rabisco Podcast Aqui é Tom Miranda mais uma vez E trago amor e algumas dicas culturais pra vocês Bom, vamos lá Minha primeira dica é essa nova temporada Ou retomada para o nosso programa do canal de versão em arte O Barulhinho Bom Estávamos todos com saudade desse programa que tem na música O seu tema central E nessa sexta-feira, no nosso canal do YouTube No nosso site Canal de versão em arte .com.br A gente retoma o Barulhinho Bom com uma versão remota Onde eu, Tom Miranda Bia Ramestaler e Dinho Santos Conversamos com artistas que estão lançando novos trabalhos no mercado O primeiro é com o brilhante cantor, compositor e pianista pernambucano Zé Manuel Que está lançando o álbum do meu coração nu O papo está imperdível, gente Corre lá no site Canal de versão em arte.com.br Ou lá no nosso canal No youtube.com Barra canal de versão arte E assista ao episódio do Barulhinho Bom com o Zé Manuel Tá bom? Minha segunda dica Tem tudo a ver com o Barulhinho Bom Eu criei no Spotify Uma playlist toda especial Para celebrar o programa Com músicas de artistas que já passaram no programa E também com outros tantos Que a gente tem vontade de trazer para o programa, né? É a playlist Barulhinho Bom Por Tom Miranda No Spotify Fred, solta aí um pedacinho Não é uma delícia, gente? Pode usar e abusar dessa playlist, hein? Barulhinho Bom Por Tom Miranda Aqui no Spotify Bom, e para finalizar Uma dica para quem gosta de poesia A editora Urutal Através do seu selo político Hecatombe Está lançando a pré-venda do livro De poesia de Kelly Isaac O Antimusa a sair do armário De novo O Antimusa a sair do armário Bom, é um livro de poesia LGBTQIA+, E o livro vai ser lançado agora No começo de 2021 E está em fase de finalização Bom, para garantir o lançamento Do livro físico A editora lançou uma campanha No site www.benfeitoria.com Barra armário Onde a Kelly Isaac Faz essa arrecadação aí Para o livro, né? A Kelly é uma pessoa por trás Do perfil do Instagram Do Tua Filha Gosta E dona de um olhar sensível A arte Todas as suas áreas de expressões Amante da palavra E de tomar um bom café Ela promete um livro Tipo de poesias Que antes de tudo É um ato político De resistência A toda essa onda Conservadora antiquada Que assolou o mundo Nesses últimos tempos Se você, então, quer ajudar a concretizar A abertura desse armário Entra lá no site www.benfeitoria.com Barra armário E escolha um dos oito valores E recompensas Para adquirir o livro Antimusa A sair do armário Bom, gente É isso aí Vou ficando por aqui E deixo aqui Meu abrejo Para todos vocês, tá? E vocês Dinha Dinho e Bia Quais as novidades De dicas culturais Que vocês prepararam Para essa semana Para os nossos ouvintes Fala aí, galera Do Rabisco Podcast E eu, Dinho Santos Chegando aqui rapidinho Para deixar umas dicas Para vocês Depois aí De ouvir Mariana Chimenez Com o nosso querido Tiago Muito legal, não é mesmo? Mas eu queria compartilhar Com vocês Duas experiências Uma que eu tive No final de semana passado Eu fui assistir Um espetáculo Presencialmente Depois de tanto tempo Nossa Foi assim Muito emocionante Passar por entre as cadeiras Do teatro E tudo mais Mas A rigor Todos os critérios De segurança Os protocolos De segurança E o espetáculo Se chama exatamente Protocolo Protocolo Volpone Com a Irina Ranaldi Grande elenco O espetáculo Acontece De uma forma Muito inusitada Acontece Dentro de uma De cápsulas O público Fica dentro De umas cápsulas Que são Biombos Revestidos Com PVC E os atores Fazem a cena No estacionamento Do teatro Arthur Azevedo E eles Contracenam ali Entre o público Passando Entre as Essas cápsulas Eles todos De máscara O público De máscara Cada cápsula É individual E por mais E por mais que seja Para adequar O espetáculo As normas De segurança A experiência É de que o espetáculo Foi feito Para ser apresentado Daquela maneira Então foi Sensacional Toda A Experiência Como um todo Dado o momento Que nós estamos vivendo Ainda em pandemia E toda Essa Esses cuidados Que eles tiveram Os atores Contracenando Com álcool Nas mãos Fazendo isso Como parte Do espetáculo Introduzindo isso Para contar A história Do protocolo Volpone E todas Aquelas Atrapalhadas Eu achei Uma experiência Espetacular Não somente Pelo momento Para seguir As normas Mas pela própria Proposta Dos atores Com o espetáculo Então o protocolo Volpone Para mim Virou assim Um marco E que eu vou guardar Com muito carinho Porque o espetáculo É muito bom Não só a experiência E todo esse contexto Que eles colocaram Para seguir Os protocolos De segurança O próprio espetáculo É bom A ideia É maravilhosa E inserir Dentro desse universo Para contar A história Que eles quiseram contar E introduzir O momento atual Como forma De apresentar O espetáculo É Espetacular mesmo Acho que não tem Outra palavra É sensacional Parabéns Protocolo Volpone E a segunda Experiência Também Experiência pessoal É com o espetáculo Do teatro Porto Seguro O Ex O Ex Reality São três artistas Que disponibilizam A tela do seu celular 24 horas por dia E você pode acompanhar Tem um chat No sistema E eles podem interagir Com os espectadores Você acompanha o dia a dia Pela tela do celular deles No momento que eles fazem selfie Quando eles falam com pessoas Quando eles ligam Atendem Trocam mensagens No whatsapp Tudo você acompanha E eles fazem lives E tem provas Que eles precisam Quem perde Acaba tendo que Cumprir com essas atividades Propostas E é muito bacana E os espectadores Têm a oportunidade De não só Falar Pelo chat Com esses artistas Mas também De se comunicar Com eles por vídeo Através das Lives Eles convidam Os espectadores A entrar na lives Com eles Tem algumas atividades E eu agora Confesso pra vocês Que eu deixei o máximo Porque eu participei De várias das atividades Eu aceitei a proposta Do programa E embarquei Junto com eles Então Tudo que é proposto No programa Acaba aderindo E falei É pra fazer Vamos lá É super bacana E tem sido muito produtivo Pra mim Também como pessoa Porque você vai criando As identidades Com esses artistas É a Bárbara O Jonas Oliva Que já esteve aqui No canal de Versão em Arte Conosco em mais de uma ocasião E é sempre um querido E muito bem-vindo A Bárbara Salomé E o Tiago Que eu nem vou pronunciar O nome dele Porque o sobrenome dele Que é Adralcete Estou pronunciando errado Mas acho que é mais ou menos Algo assim E são três pessoas Com três personalidades Super diferentes Bárbara A menina Às vezes a mulher E que faz essa mistura Dessa humanidade Transcendental Eu diria até Da Bárbara Que é incrível Jonas Que é nosso amigo Parceiro aqui do canal É um cara Super alinhado É um cara Que fala de cultura Que fala de poesia Que pinta quadros Que toca música Música clássica E o Tiago Que é uma graça O Tiago É o cara Que mesmo nervoso Ele faz entretenimento É aquele cara Que tem uma explosão De sentimentos Mas que está sempre Alinhado a uma graça Natural Então são três perfis Completamente diferentes Que a gente acompanha Eu tenho acompanhado E se você quiser acompanhar Ainda dá tempo Corre lá na plataforma Do EX Que é EX Reality Com Y No final .com.br Vai também no Instagram Do Teatro Porto Arroba Teatro Porto Que também você confere Como participar Muito bacana E eu estou acompanhando sempre Fazendo parte até Do programa Em muitos momentos Porque a gente tem Essa possibilidade Como espectador De participar das atividades De ter contato com eles Então tem sido Uma experiência Bem bacana De acompanhar de perto Esse reality show E a minha dica Especial Também é para o filme Que estreou Semana passada De perto Ela não é normal De Suzana Pires Ela escreveu O roteiro Que era de uma peça Que ela já tinha interpretado Há muito tempo atrás E que virou o filme agora O filme está em cartagem Telecine Premium Em alguns cinemas também Então vale conferir É uma comédia Uma comédia de mulheres Para mulheres E para todo o público Porque ele tem Um poder feminino Inclusive nós temos Um programa Programa 7 De divulgação do filme Que é maravilhoso O programa está maravilhoso E o filme também é Então confere lá Tem um elenco excepcional São grandes atores em cena Tem desde Henry Castelli Ivete Sangalo Gabi Amarantos Tem a Jane de Castro Uma das últimas participações De um filme inédito Com ela Que nos deixou recentemente Então também vale pelo carinho Então confere No Telecine Premium De perto Ela não é normal Com Suzana Pires E a direção é da Sininha de Paula Que tem um programa No canal Diversão Yacht Procura lá a Sininha de Paula No canal Diversão Yacht Você vai ver um bate-papo Com ela Não sobre esse filme Se ouve um outro Espetáculo que ela dirigia Mas vale conferir Sempre o Sininha de Paula É sensacional Então é isso Eu vou ficando por aqui Agradeço a atenção De vocês galera E até o próximo programa Aqui do Rabisco Podcast Abraço E aí Tom E aí Dinho Chegando aqui Para mais uma dica cultural Eu venho aqui hoje Apaixonada Pelas minhas dicas São poucas São duas dicas de teatro E uma dica de curso Mas três paixões Na minha vida Olha só Veio falando para vocês Da mostra De repertório Do grupo Tapa Online Que vem acontecendo Já tivemos duas peças Em dois sábados E agora no próximo sábado Mais uma peça Uma peça por sábado Elas são sempre diferentes Sábado às 19 horas O ingresso você compra Pelo Simpla Essa de sábado agora É CC Do Pirandelo O grupo Tapa É um grupo É um espetáculo Ele é um dos grupos Mais importantes De teatro do Brasil Está fazendo 40 anos agora É um grupo de peso É um grupo de grandes atores É um grupo grande Então não sempre Estão todos em cena Então você vai Escolhendo e vendo Quem são os atores Que estão em cena Naquele espetáculo O CC Que acontece agora No sábado Pirandelo 19 horas É com André Garoli Antoniela Canto E Riba Karlovich É Sábado Dia 14 de novembro Amanhã É Você pode comprar O seu ingresso agora Para não esquecer E os ingressos São preços Super simbólicos É uma experiência Linda Gente Se você não assistiu Assista Se dê essa chance Porque é um presente Que a gente dá Para a gente O Tapa Veio numa pesquisa Durante esse contexto De pandemia De linguagem Porque teatro online Não é o teatro Que você simplesmente Filma a peça no palco E coloca em cartaz Tem uma questão De linguagem De adaptação de linguagem Esse estudo Que eles fizeram Com muito cuidado O resultado São peças curtas Deliciosas de ver Uma estética maravilhosa Um tempo De cena Exato Perfeito E uma mistura De um presente Com o passado Com o futuro Afinal a gente está falando De assistir um espetáculo De forma online Isso é presente Mas é futuro Imediato também É lindo É uma experiência Maravilhosa E eu venho assistindo Desde o primeiro E espero poder assistir Todos Porque fiquei fã Assim de carteirinha Por isso que eu estou Aqui indicando Então Você pode comprar O seu ingresso Pelo Sim Preço Super simbólico Você pode também Escolher Contribuir Com um projeto Do SOS Tapa É um projeto De contribuição Voluntária Para a manutenção Do grupo Tapa Durante esse contexto E durante esse momento De pandemia Eles são incríveis A gente está falando Dos mais importantes Grupos de teatro Do Brasil Se você gosta de teatro Você vai adorar Assisti-los Também em teatro Eu indico para vocês Rio Baldo Rio Baldo tem uma última Apresentação No dia 13 de dezembro Que é um domingo Às 16 horas É um espetáculo É um monólogo Com o Gilson de Barros É uma adaptação Do Gilson E ele também em cena Com a direção Do maravilhoso Amir Haddad Sou fãzaça Do Amir Haddad também E o Gilson fez Uma coisa muito interessante Rio Baldo é o personagem Central Da trama Do Grande Sertão Veredas Um livro clássico E talvez um dos melhores Maiores livros Da literatura brasileira Contemporânea Moderna Atual Do século XX Para cá E é Talvez de todos os tempos Eu diria Que é o Grande Sertão Veredas E Rio Baldo É esse personagem Chave Esse personagem Central da trama O livro é todo Contado A partir da ótica Do Rio Baldo E Gilson então Compõe um espetáculo Que é um monólogo Em que ele É o Rio Baldo Está muito bonito Está super bem feito Está de uma delicadeza De uma profundidade De uma intensidade Está muito bom de ver Então ele tem A última apresentação Agora dia 13 de dezembro Eu já assisti ao Gilson Eu vou assistir de novo Faço questão Porque é algo Para a gente Ir degustando Assim Aos poucos Enfim São as duas dicas De teatro Que eu dou para vocês E deixo mais uma diquinha Aqui no ar Porque logo logo Vocês vão saber Mais detalhes Que é o curso De leis de incentivo Que eu Bia Ramstaller E a Luanda Escandura Vamos Ministrar juntas Estamos aí Nos acertos finais Do conteúdo Desse curso Em breve Vai ser lançado É o segundo curso Online Do canal Diversão e Arte Em breve A gente dá notícias Para vocês E aí Já que falei Do Grupo Tapa Comecei falando Do Grupo Tapa Fecho falando Dele Essa semana No canal Diversão e Arte A entrevista É com Eduardo Tolentino Que é o diretor Desses espetáculos Todos que eu citei É o diretor Do Grupo Tapa E a gente fala Justamente Sobre essa pesquisa De linguagem Sobre esse momento Do Tapa Sobre Esses projetos Esse projeto Da mostra E outros Que virão aí É uma conversa Muito interessante Eu costumo dizer Que Tolentino É uma aula Você senta E escuta Porque você vai sair Cheinho de elementos novos Para pensar a arte Para pensar o teatro E não é diferente Nessa entrevista Está rolando no canal Essa semana Entra lá Canal Diversão e Arte E assiste O Papo com Eduardo Tolentino Tenho certeza Que você vai gostar É isso aí, gente Você ouviu O Rabisco Podcast Do Canal Diversão e Arte Nosso programa Vai ao ar Às sextas-feiras E você o encontra Nas principais Plataformas De áudio streaming E podcast Como a Anchor Spotify Deezer Google Podcast Apple Podcast E muitos outros Você encontra Todo o nosso conteúdo Com os programas Artigos Notícias Críticas Crônicas E tudo mais Do universo Da arte e cultura No nosso portal Canal Diversão E arte .com.br Inclusive lá Você encontra Todos os caminhos Para nos achar Nas redes sociais O Rabisco Podcast Tem apresentação E roteiro De Tom Miranda Bia Ramestaler E Dinho San Edição De Fred Cunha Colaboração De Thaís Britor E Vitor Luz Coprodução Produtora WB Produção E realização Canal Diversão E Arte Canal Diversão E Arte A sua identidade Digital Brasileira Você é interessado Em cultura Arte Diversão Ouça o podcast Rabisco Do canal Diversão E Arte E Arte E Arte Aكن Abortail Em cultura Diversão E Arte